Bom, eu sou a Camila Orlando, sou formada em Educação Física há 10 anos, formada em Educação Física, me formei nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de jogar futebol, também fui jogadora lá universitária e com isso eu ganhei uma bolsa. Bom, o futebol ele faz parte de mim, né? Me deu muitas oportunidades na vida. Eu joguei então a partir dos meus 4 anos de jogar futebol na rua com meninos, e desde então fui começando a jogar futebol, mas o futebol ele realmente se firmou na minha vida, quando eu tinha mais ou menos 14 anos. Antes disso eu era nadadora, e aí o que eu mais gostava na natação era o aquecimento, o aquecimento que a pessoa sempre fazia um futebolzinho, e era a parte que eu estava mais gostando. E aí foi quando eu resolvi realmente mudar de esporte, quando eu tinha 14 anos eu realmente passei a ser só jogadora de futebol, né? E desde então o futebol me veio me transformando e me dando muitas oportunidades, joguei Campeonato Brasileiro, joguei Copa do Brasil, joguei, quando eu voltei também, eu joguei mais campeonatos quando eu voltei dos Estados Unidos, eu joguei um pouco, mas quando eu voltei dos Estados Unidos eu voltei com uma ambição de poder fazer com que outros atletas tivessem a mesma oportunidade que eu tive como jogadora lá. Como jogadora lá eu me considero que eu fui tratada como uma jogadora profissional, eu tinha jogos às quartas e domingos, eu tinha o próprio vestiário, quando eu chegava no meu vestiário lá, tinha minha roupa de treino, estava tudo certinho lá. Então assim, eu percebi que o que eu queria mesmo era conseguir trazer aquela experiência para o Brasil, né? E também fora que no Brasil naquela época não existia esporte de base, né? Ele só existia futebol adulto, profissional, então meninas mais novas só conseguiam jogar se tivessem uma qualidade alta, né? Muito alta para poder jogar com meninas adultas. Então foi quando em 2012 eu resolvi parar de jogar futebol e abri minha própria escola de futebol lá em Brasília. E desde então venho dedicando a minha vida a ser treinadora de futebol e gestora do futebol com o intuito de fazer parte do desenvolvimento da modalidade no Brasil, né? Realmente ajudar o futebol feminino a se desenvolver e a criar uma cara de esporte. Então assim, essa é a Camila, né? Formada em Educação Física, apaixonada por futebol e uma lutadora pelo desenvolvimento e luto pelo desenvolvimento da modalidade aqui no país também.